Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da minha rotina na parte da manhã. Eu vou começar organizando aqui o meu quarto, vou trocar os lençóis de cama, deixar já a cama arrumada, a minha e a cama da Majuzinha também. Em seguida vou fazendo as outras coisas. A minha rotina está um pouco diferente nos últimos dias. Eu comecei a trabalhar com crochê, comecei a fazer algumas peças de crochê para vender, criei um ateliê online. E como eu estou me dedicando a isso no momento, eu não tenho todo aquele tempo que eu tinha para me dedicar à casa. Então, agora algumas coisas precisaram ser mudadas por aqui. Eu corro para conseguir fazer, deixar a casa organizada na parte da manhã, para que na parte da tarde eu consiga fazer os meus trabalhos de crochê. Então, tudo tem que ser feito de uma forma bem rápida e aí eu estou deixando apenas um ou dois dias na semana para eu poder fazer uma limpeza um pouco mais profunda. Nos outros dias eu faço essa organização mais superficial mesmo, de fazer o básico e o necessário. Arrumar a cama, lavar a louça, né? Fazer as outras coisas que a gente tem que fazer todo dia. Então, se você gosta aqui do canal, se você gosta aqui desse tipo de vídeo, já me acompanha. Que eu também hoje quero montar aqui junto com vocês um espaço improvisado aqui em casa para que eu consiga trabalhar melhor com crochê. Como vocês sabem, aqui em casa são dois cômodos, é um quarto com banheiro e uma cozinha. Então, fica difícil, né? Ter um espaço próprio para eu ter o meu ateliê. Mas eu vou fazer algo improvisado aqui hoje e vocês vão acompanhar comigo. Quarto organizado, eu parti para a cozinha. Aqui tem poucas coisas para serem feitas, né? Tem só uma loucinha de café da manhã. Então, eu vou lavar essa louça, esterilizar uma madeira da Maria, limpar o fogão e mostrar aqui para vocês o meu desafio do dia, que vai ser limpar a bancada do meu balcão e transformar o meu balcão num ateliê improvisado. É isso que eu vou tentar fazer. Eu comprei algumas linhas, eu precisei comprar agulhas, alfinetes. Então, essas coisas estavam meio espalhadas. Eu até tentei deixar tudo guardado na baú, mas ficar pegando toda hora, abrindo a baú, fica complicado. Eu preciso de algo que esteja, sim, de fácil acesso. Então, eu decidi que eu vou montar no balcão da minha cozinha. Mas antes, eu vou dar uma organizada aqui primeiro. Eu vou dar uma organizada aqui. Eu vou dar uma organizada aqui. Eu vou dar uma organizada aqui. E aqui, assim, enquanto eu vou fazendo uma coisa, é a bagunça que a Maria Júlia fez, né? O balcão lá tá bem bagunçado. E aí, eu não tinha mostrado para vocês, mas agora a gente tem esse mini sofá aqui. Na verdade, eu já tinha mostrado lá no Insta, né? Mas não tinha gravado o vídeo aqui no canal. Enfim, gente, agora eu vou fazer a limpeza aqui do balcão. Vou tirar tudo que tá aqui, pra eu conseguir limpar primeiro, né? Porque tá bem poeirado. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, vou guardar algumas coisas, guardar algumas louças. Guardar aquelas canecas que ficam penduradas, pra eu poder utilizar esse espaço. O espaço abaixo do forno, eu vou deixar com as coisas de cozinha, com a fritadeira, com os pratos. Porque não tem onde deixar mesmo. Mas, pelo menos, eu vou ter aquela outra bancada um pouco mais livre, né? E nessa outra parte aí do balcão é que eu vou montar, digamos assim, o meu ateliê improvisado. Porque assim, né, gente? A gente improvisa, a gente faz o que a gente pode, né? E, gente, o sofazinho, vou aproveitar pra falar pra vocês, é da minha mãe, né? Mas ela emprestou temporariamente aqui pra gente. E aí, eu fiz, eu puxei a mesa mais pro centro e deixei o sofazinho lá no canto. E agora, eu já pulei a parte que eu fiz pra mostrar pra vocês como ficou. Agora, eu vou conseguir mostrar mais detalhadamente. Então, deixei a fritadeira, os pratos e aqueles talheres ali, abaixo desse forninho, né? Também não teria onde deixar. E aqui, nesse outro espacinho, eu montei aqui a parte onde eu vou deixar as linhas. Aqui, ó, dentro desse saco tem fibra siliconada. É pra enchimento, porque eu comecei a fazer amigurumis também. Que são aqueles bichinhos feitos, né? De crochê num ponto específico, que é ponto baixo. Aqui tem um que eu comecei... Dois, na verdade. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar a câmera no tripé. Porque aí, eu consigo mostrar melhor aqui pra vocês. Um, eu já tô quase finalizando, né? E eu tô seguindo assim, gente, passo a passo no YouTube. Porque aqui, né? O YouTube tem tudo. Tudo que você quer fazer, tem no YouTube, ó. Esse mesmo aqui é o Ursinho Tel. Tô seguindo uma receita. Eu vou deixar aqui na descrição. E vou deixar aqui também o canal por onde que eu fiz ele, tá? Que é o canal da Glenegre, se eu não me engano. Se eu falei o nome dela errado, eu vou colocar o nome correto aqui. Tá faltando fazer aqui o focinho e a sobrancelha. Gente, assim, eu não acho que está perfeito. Mas, por ser o meu primeiro amigurumi, eu tô bem satisfeita. Eu já sabia fazer crochê, mas nunca tinha tentado fazer amigurumi. Eu tive pouco de dificuldade, pra ser sincera. Não tô acostumada a fazer uns pontinhos assim, pequenininhos e apertado. Mas, eu tô bem feliz com o resultado. Olha que fofinho que ficou. Então, tá faltando só esse detalhe mesmo do focinho, né? Aqui, eu errei alguns pontinhos, tal. Assim, assim. A costura, eu ainda não tô sabendo fazer uma costura muito perfeita, que é juntar todas as peças, né? O segundo que eu comecei a fazer, eu vou mostrar pra vocês, ele já tá bem melhor. Esse daqui, ele é bem grandinho. Acho que ele vai tá com aproximadamente uns 30 centímetros, né? Mas, eu comecei a fazer outro um pouco menor, seguindo uma outra receita do YouTube, que eu também não lembro o nome do canal da moça. Mas, eu vou deixar aqui, porque aí, se alguma de vocês quiserem fazer... De repente, não fazer pra vender, mas, de repente, fazer pro netinho, fazer pra alguém. Ó, esse aqui, eu comecei a fazer. Então, esse aqui, ó, ele já tá bem mais bonitinho. Os pontinhos estão perfeitos. Aqui, eu não errei nenhum. Você já observa que tá tudo desenhadinho, assim, sem nada tá sobrando. A única parte que eu ainda não tô, assim, falando, nossa, eu estou muito bem, é realmente na parte de costurar uma peça na outra. Então, o focinho, eu costurei aqui na cabeça e eu achei, assim, que tá faltando, sei lá, não tá perfeito ainda. Esse daqui, faltam as perninhas, os bracinhos e as orelhinhas. Então, ele está em construção. Coloquei aqui no saquinho, que é pra não pegar poeira. E eu deixei aqui pendurado, porque eles faltam, né, alguns detalhes pra terminar. E aqui, eu também aproveitei o espaço pra colocar as minhas linhas. Então, dentro dessa cestinha de palha que vocês estão vendo aqui no vídeo, eu deixei algumas linhas que estão, assim, com pouca linha, né, são as sobras. Eu não vou jogar fora, então, eu deixo aí pra, de repente, dar pra fazer alguma coisa. E aqui na parte do balcão, eu deixei as linhas fechadas. Eu comprei algumas linhas, ó, eu comprei linha barroca, que eu sempre tive vontade de trabalhar. Quem trabalha com crochê sabe que é uma linha muito boa. Eu já comecei a fazer esse trabalhinho aqui, porque agora eu vou fazer uns joguinhos de suplá de Natal. Então, eu peguei no vermelho, no verde, peguei essa linha dourada também, uma mais marrom. Deixei meu caderninho, as canetas, que eu vou anotando as receitas. Eu não consigo fazer nada de cabeça ainda, né, gente? Então, eu anoto todas as receitas num caderno e vou fazendo pelo caderno. Aqui eu peguei uma caixa de papelão pra guardar as linhas de amigurumi que já estão abertas, pra não pegar poeira. Então, aqui tem algumas linhas abertas e tem algumas peças que eu já comecei a fazer. Então, aqui é um corpinho. Isso aqui é um corpinho de um ursinho que eu já comecei, que também tá bem certinho. E aqui tem também uma perninha de um outro ursinho que também já tá pronta. Eu nem termino um, já vou começando a fazer outras, às vezes, pra aproveitar, assim, a linha. Eu já vou emendando e vou fazendo. E aqui tem as perninhas desse último ursinho que eu mostrei pra vocês. As perninhas já estão prontas, falta só colocar o enchimento. Então, eu deixei aqui nessa caixa de papelão, pra ficar bem arrumadinho. Coloquei um paninho aí em cima, pra ficar o mais organizado possível. Aqui em cima eu deixei as linhas de amigurumi que estão fechadas. Eu tirei as coisas que eu tinha aí também, né, pra deixar nesse espaço. Eu também deixei aqui algumas coisas que eu comprei pela Shopee, ó. Esse aqui eu comprei é um folhetozinho que vem escrito Cuidados com o Seu Crochê. E ele vem aqui um manualzinho de como você deve lavar, sabe, pra não prejudicar a peça. Então, se eu não me engano, eu comprei 100 folhetinhos desse. Eu comprei outras coisas que eu vou mostrar pra vocês que estão na baú. Eu tive que comprar o finete, que eu também não tinha. Aqui são olhinhos, olhinhos de amigurumi de tamanhos diferentes. Então, eu comprei tudo numa lojinha bem próxima aqui de casa, que é uma lojinha que vende bastante aviamentos e tem de tudo. Algumas agulhas, eu tinha agulha 3,5 e 4, aí eu tive que comprar a 2,5, que a 2,5 eu não tinha. E ficou assim, gente. Também comprei essas agulhas de tapeceiro, que é a agulha de fazer acabamento, né? E foi ficando assim. E agora, digamos que este é o meu espaço de trabalho, é o meu ateliê. Está bonito na cozinha? Não, né? Mas é o que temos por enquanto. E eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês as outras coisas que eu comprei. Pra poder enviar, pra se alguém comprar e eu precisar enviar pra outro estado, eu comprei caixas de papelão. Eu comprei só 10 caixas por enquanto. Comprei esses adesivos, que é muito bonitinho, vem escrito. Obrigada por valorizar o pequeno negócio de uma grande sonhadora. Eu comprei 100, se eu não me engano. Comprei tudo pela Shopee também. Eu também comprei, além das caixas, eu comprei papel seda. Se eu não me engano, também foram 100 folhas. Então, tudo isso é um investimento, né, gente? Eu tô, olha, metendo aqui a cara e a coragem pra fazer esse negócio do crochê. Vocês viram falando que eu sou talentosa, né? Que eu sou boa com os trabalhos manuais. Vamos ver, né? Essas pessoas vão achar isso também. Vamos ver se eu consigo vender, porque eu tô precisando, gente. Tô precisando muito. Enfim, aproveita e segue lá o Insta do meu ateliê, que eu vou deixar aqui pra vocês. E depois, né, disso, eu voltei pra cozinha. A Maju foi lá na casa da minha mãe e eu vou arrumar aqui a bagunça, porque ela espalhou uma bagunça, espalhou todos os giz de cera pela mesa. Fez uma bagunça aqui, então eu vou arrumar a mesa, porque aí já estamos quase terminando. Porque eu deixo a cozinha organizada e aí eu vou lá pra parte de fora, que é o quintal, que lá não tem como fazer só uma arrumação, né? Eu tenho cachorro, então lá a gente tem que lavar mesmo. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês esse bule lindo que eu ganhei da minha mãe. É uma louça e olha só, ele ficou parecendo que faz parte desse conjunto de xícaras, porque é branco e verde, ficou combinando. Deixei essa bandeja de vidro, né, com eles aí na mesa e em seguida partir pra limpeza do quintal, que é a única coisa que está faltando, né, pra casinha ficar organizada. Então, tirei os tapetes pra lavar, recolhi o lixo e em seguida eu vim aqui lavar o chão. Que essa parte não tem como arrumar, é aqui onde o Sansão faz as necessidades dele, então realmente aqui é só lavando. E eu vou me despedindo de vocês por aqui, vou deixar vocês com a imagem aqui das minhas plantinhas da limpeza. E é isso, gente. Muito obrigada por você que acompanhou, obrigada por você que ainda permanece aqui nesse canal, mesmo apesar da minha ausência. E eu vou pedir a ajuda de vocês pra estar, quem tem Insta, está seguindo lá o meu ateliê, que é o arroba Dona Nisse, com dois N's, Dona Nisse Ateliê. E um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aqui o seu comentário, deixa a sua curtida, compartilha com quem você sabe que gosta desse tipo de vídeo, me siga lá nas redes sociais, mesmo que eu estou ausente, não estou conseguindo postar, logo, né, eu vou conseguir trocar de celular e aí as coisas vão voltando à normalidade, tá bom? Um beijo pra todos vocês, espero que vocês fiquem bem.